. 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 Tem 10 centavos pra comprar um, fica tirando onda Fica tirando onda A gente tá com a pergunta que ela fez, vê daí manhã Põe um meio e um copo de água Cara, se eu for conquistar um desse jeito, mamãe, ela não redonzela Porque ela não sabe fazer nada Meu Deus do céu Manhã ele tá na dieta, vai fazer uma batata fish agora Vai fazer mal, meu amor, vai reduzir, ó meu bem, ó gato, não bebi Tu não bebeu uma cerveja Se eu bebi dois copos de cerveja, foi muito Você tem que ter botado uma gota de álcool na boca Eu não bebi, bota filtro Não é natural, o povo lhe vê natural E o que quer me ver, quer ver no lugar de manhã Menina, ela tomou toda cerveja, ela saiu beba Eu vou botar aqui um vídeo dela dançando pra vocês verem Você disse que até o carro vai tomar Por que você... Ah, entendi, é seu que foi Deixa os bancos... Tu deixou o lubrificante Amor Foi, o lubrificante Os bancos afastados Sabe o que meu pai falou? Do carro todo mexido E também tem um pedaço do saco da... Que mentira E assim ele pegou Mentira Eu vou tomar Eu vou tomar Eu não faço em carro, eu odeio fazer em carro Mentira Mentira Eu odeio fazer em carro, meu amor Que agora ele prova que eu não fui em carro nenhum Eu vi meu pai tomar o carro da gente, já sabe né A culpa é de quem... O chupar é meu e seu inaxe Que ela faz energia no carro Que ela faz energia no carro Que ela faz energia não O gel de massagem também é pra massagem, meu amor Eu fui lá enradar, sabe? Você tá mais no meu braço, meu? Com gel Com gelo? É pra massagem, meu amor É independente, é massagem Se ele desconegar...